O que é esse? Ao som do Brebic DJ Gosto de te ver dançando E brazando com as amiguinhas Gosto de te ver dançando E brazando com as amiguinhas Vem na jogadinha Jogadinha, jogadinha Vem na jogadinha Jogadinha, jogadinha Jogando cabelo Olhando pra mim Vem na jogadinha Jogadinha, jogadinha Vem na jogadinha Jogadinha de ladinho Vem na jogadinha Jogadinha de ladinho Jogando cabelo Quebrando de ladinho Jogando cabelo Quebrando de ladinho Olhando pra mim assim Olhando pra mim Vem na jogadinha Jogadinha de ladinho Vem na jogadinha Jogadinha de ladinho Jogando cabelo Quebrando de ladinho Jogando os cabelos, quebrando de ladinho Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Busanfão, busanfão, busanfão Joga pro alto, busanfão, busanfão Jogando os cabelos, quebrando de ladinho Como se pronuncia? Como é que fala? é FLEBIT DJ, terroi de Mato Grosso porra, os quatro contas de Mato Grosso só escuta pra dar esse nome, FLEBIT DJ. Gosto de te ver dançando, embrazando com as amiguinhas, gosto de te ver dançando, embrazando com as amiguinhas, vem na jogadinha, 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 jogando cabelo, olhando pra mim, vem na jogadinha, 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 vem na jogadinha, jogadinha de ladinho, vem na jogadinha, jogadinha de ladinho, jogando cabelo, quebrando de ladinho, jogando cabelo, quebrando de ladinho, olhando pra mim assim, olhando pra mim, vem na jogadinha, jogadinha jogadinha de ladinho, vem na jogadinha, jogadinha de ladinho, jogando cabelo quebrando de ladinho, Jogando o cabelo, quebrando de ladinho Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto Busanfão, busanfão, busanfão Joga pro alto, busanfão, busanfão Jogando o cabelo, quebrando de ladinho